Muito obrigado por vocês se juntarem comigo, eu sou o Jascon e estou aqui de volta com o Seven Days to Dice Hoje é dia 34, véspera da horda e eu quero preparar algumas coisas para ir para a base da horda Arrumar ela, consertar, ela deve estar toda destruída e eu preciso também de munição Para começar aqui eu vou fazer uma busca acho que nos mercadores aí para ver se eu acho munição Eu estou sem recursos para fazer tantas né Estou fazendo um pouco de, cadê, balas aqui, 7 minutos ainda falta E está para amanhecer, eu estou pensando em alguns lugares aí procurar minério para adiantar já esse trabalho Pessoal antes de começar eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever porque para mim é muito importante Para o canal também é muito importante, vale, faz muita diferença sabe, as inscrições e as curtidas O que eu vou fazer então aqui Está amanhecendo, o pessoal está nervoso ainda, não é 4 da manhã Mas no mapa tem uns pontinhos vermelhos que são os ferros aqui, pequenininhos, não sei se dá para ver Os pontinhos azuis são chumbo Os pontinhos pretos são carvão E o pontinho branco, tipo esse aqui, é nitrato Eu acredito que seja né, espero que sim E é isso aí, tem também o xisto Que não vai aparecer aqui E eu vou tentar aqui pelo menos ir nesse nitrato, pegar ele Porque eu tenho já um pouco de carvão na base, então falta só o nitrato Cara, olha o farol dessa moto velho Muito massa aqui É nitrato mesmo Vamos parar aqui, já vai amecer Vamos ver se tem algum estressadinho, lá tem um cão dos infernos Tá, eu vou fazer a tática do minerador tatu Com bastante bloco Tem que ter bastante quadro de bloco aí Quadros de formas Comeceu O que eu vou fazer, eu vou cavando para baixo até encontrar pedra Para não ter mais nitrato Eu vou subindo com bloco Até o topo O perigo está espreitando, olha lá O outro vindo lá Eu vou subindo com bloco até encontrar o nitrato E daí sim, eu vou quebrando ele O bom é que um cachorro não entra nesse buraquinho aqui E se entrar alguém, eu meto bala Eu meto bala na traseira É, começou a pedra, vamos ver se vai ter pedra Pedra de novo Mais uma vez pedra, então eu já nem perco mais tempo Volto o bloco, vou subindo Vai Tô na atmosfera Vamos ver onde começa esse nitrato aí Porque daí começa a parada boa Que eu aqui já tenho A furadeira com a broca Porque isso aí vai que vai cara Eu não vou pegar muito não tá, eu vou pegar até fechar o horário ali E vou deixar fazendo mais pólvora E vou nos vendedores de baixo Acredito que eles tenham o mesmo material dos de cima Mas só por garantir eu vou neles 5 e 7 cara, acho que já deu Eu tenho bastante nitrato indo aqui Dá pra Pega Dá pra voltar ainda Acho que 2 contos de nitrato já tá bom Eu sei cara, eu gosto de fazer assim ó Deixar Botar uns pra baixo Pra ele sair certinho Senão ele fica batendo com a cabeça e acaba caindo dos blocos né Então se eu entro no buraco aqui Ele já sai certinho no buraco de cima E eu vou deixar uma tripa aqui de bloco Pra eu saber que aqui tem minério E do bom Beleza Vamos voltar pra base que tá pra cá Vamos botar esse minério pra queimar E vamos seguir aí caminho dos mercadores Deixa eu só atropellar essa dogma Hehehe Munição Eu tenho bem menos do que eu peguei Bem menos Vamos fazer pólvora Botar fazer tudo 20 minutos Vamos botar certinho o tempo Não sei o que que eu vou fazer com essa pólvora Eu queria fazer uma torreta Metralhadora Deixa eu ver se eu posso fazer já essa torreta Senão eu vou ficar só com aquela outra mesmo É eu posso fazer já Peças curtas e espingardas Não é tanto Ih tem aço Ferreu Ferrou Aí munição pra 762 Tomara que eu tenha mais munição lá pessoal Porque Eu acho que vai Feder o negócio Porque se eu não tiver Tá Eu vou depois passar aqui então Fazer uns Uns materiais aqui Depois eu passo aqui Pra pegar o restante dos recursos Vou seguir agora pra onde? Acho que eu vou pra mais perto aqui É a Jane Tá Vou fazer a ida até lá Acho que a outra Jane Se tem um clone dela Deve ter os mesmos recursos Eu não sei Eu quero testar isso O Joel Eu tô pensando nesse Joel Aqui de baixo Vou ter drop pill Não Cadê a Joel? É aqui pra baixo Aqui ó Tem um Joel clone Talvez nele tenha outros recursos Mas eu vou nele Depois eu vou no de cima também Enfim É um tempo que eu vou perder Acho que com isso Talvez depois Eu mando a ideia Não sei Meu Deus Agora eu lembrei Esqueci os duques Pra comprar o material Mas é brincadeira Eu lembrei Do zoom com vocês Eu lembrei Eu voltei e peguei Cara Eu voltei e peguei 20 mil duques Olha rapaz Meu Deus Quanta coisa Tem até uma proveita Aqui que eu tô reclamando A vida inteira Eu teria levo 6 Nossa Tá bom Vendo ela Meu O que aconteceu Eu esqueci Eu esqueci disso Quarenta e poucos ferro Ali Tá certo Então se tu tem Trabalho especial Como assim minha querida 1000.74 Porra Meu Deus Cara Eu esqueci de vir aqui Gente Tem trabalho especial Tem Tem coisas ali Tem coisas ali pra Pegar no baú Aço fundido Aço fundido Boa Bom lembrar Meu Deus Mas tá caro Vamos primeiro ver sim Óculos Vamos lá Óculos Sorte Não tem né Só danadinho 9 milímetros Nada 7 Nada Broca Nada Bom Então Sobrou só o aço Mesmo Ai ai Pior que eu vou precisar Sabe Não tô afim de ficar Catando poste Comprar Qualquer coisa Se eu pego mais Na minha base Essas robóticas Não preciso Podia comprar uns livros Desse Arte de minerado Não Arte de minerado Eu tenho tudo Receita da bereja Não quero Ferro Ela tem também Mas eu não vou precisar Olha Tem proveito Tanto que eu procurei Essa proveito Bom Isso Eu tô me sentindo melhor Eu Não vou gastar Meu rico dinheirinho Porque tem muita gente Aí pra eu Visitar Tá certo Vamos pegar o principal Aqui Que é você Você Bateria Essa mira Essa mira é boa Como é que eu tô de mira Então mira é bacana Mira é bacana Ah não Preciso de essa mira Agora Vamos Vamos esperar Acho que vamos esperar Vamos levar só um Um rango Ferro 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 Posso levar também Ferro Para Forjar Acho que é isso Ah Latão Vou levar o chumbo Pouco Mas não vou levar Bom Bom Isso aí Magno Eu tô sem Sem arma Ainda de Magno E deu Vamos lá Pro Joelzudo Opa O que aconteceu Meu querido Vamos marcar no mapa Ele Acho que eu vou Tá perdendo tempo Sabe Lá nele Acho que ele vai ter A mesma coisa O de cima Que é mais perto Cara Olha o tamanho Daquele prédio Meu Deus do céu Eu tenho que ficar Numa cidade Assim Eu acho Olha o tamanho Do prédio Cabuloso 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 Tá Vamos lá Vamos lá Eu me desconcentro Muito fácil Opa Mesinha Entocada Antibiótico Tá tudo Tudo de volta Né Joel Vou logo Contigo Trabalho Categoria 4 É É o mesmo Que tá lá em cima Ele é o mesmo Joel Na real Só que ele se Teletransporta Pra cá Deixa eu ver Seu inventário Não vai ter nada Seu mesmo 9mm Não tem 762 Não tem Vamos ver O óculos Óculos de ski Pega esse óculos Olha aí Nem te digo Broca Não tem Broca Eu vou encontrar Só nos Vendor Lá Da neve Do deserto É Do bioma Destruído Então O que eu faço Contigo Né Cara Não tem Nada Tem uns Livros Dois Livros Que eu não tenho Combate urbano Calma aí Vamos ver Ele tem Aço Aço Pô cara Não tem Nada Então tá Combate urbano Vou comprar Vou começar a comprar Esses livros Vamos ler Não dá pra ler Tudo bem Dá uma pesquisadinha Aqui Tava 15 mil Essa excitação De 15 Agora Já baixou o preço Porque a demanda Caiu Né Otário Eu não preciso mais Aí ele tá baixando O preço Tem que fazer Tinta pra pintar Minha base Barreta de aço Não quero Vamos ver Aqui Beleza Nada Nada de interessante Tirando esses livros Ele já vai me dar Um XP E Tá Pelo menos eu sei Que não adianta Ir nos Vendor distante Agora Cara Que eu tô aqui Eu posso Talvez eu vou dar pra minha base E depois eu talvez Posso ir no Vendor daqui No Vendor de cima Tem esse grosso Esse velho grosso E daí eu talvez Já vá com os itens Tudo pra subir Pra É Pra base aqui Vem aqui Não matei ninguém hoje Oh postinho lindo Adoro esse posto Será que eu mudo a base Aqui pra uma cidade maior Será que eu fico aqui Fico em tanta dúvida Eu não vou melhorar muito Essa base Ela é isso E deu só lá dentro Eu boto umas caixas a mais Faço umas pinturas Artísticas Na parede Ó Chegando gente Vamos ver se Deu a Aqui vai Fechar mil Nove Mil Maravilha Vamos ver o que eu tenho aqui De ponta de bala Pô cara Não tem nada Ponto de bola Eu preciso pegar Pô tá queimando aqui Não tá fazendo nada Preciso pegar mesmo O chumbo Tô deixando de lado O chumbo Aí ó Agora eu vou precisar E não tem Abre Eu vou fazer o que Vou fazer de fuzil Né cara Fazer bala de fuzil É que eu uso mais A pistola eu não uso tanto Eu vou deixar fazendo aqui 762 383 Nossa que número Olha a galera destruindo a minha base Tão ouvindo eles lá em cima Ferramentas Vou deixar proveito aqui Então agora vem o seguinte Eu vou deixar medicamento aqui Vou levar um pouco Eu acho que tem ferro lá Não vou levar ferro Tá Bateria eu vou levar O que mais eu vou levar Toda munição Vou botar na moto daí Fechou Posso levar isso aqui Pra fazer também Na bancada Lá Ferramentas O que eu posso levar De ferramentas aqui E essa palha V6 Pai de ferro Ah Tô com a pá de aço Tudo bem Tem coisa pra vender Não vou levar Esse arco leva 3 Não sei Porque eu não Eu acho que eu fiquei de ver Se era melhor E não vi Já era Não vou ver isso agora Ah Gazua Essas peças Eu tenho tudo lá Se a bateria leva 4 Eu vou levar Cara Tô usando bateria lá Tá Eu tô com 5 Kits Tá tudo bem Lá tem De primeira Eu só gosto Tem mel Ah Isso aqui Isso aqui é importante Vou levar Mil Mil Desses E Só isso Olha quanta modificação Começar a vender isso aí Começar a vender Essa poioca Tá Não sei se eu vou voltar Aqui né Eu devia voltar Pra pegar Ah Devia pegar os kits Cara Devia voltar Pra pegar essas munições Vamos ver se eu volto Vamos acabar com a raça Desgraçado Cadê vocês pessoal Cadê Cadê vocês Ui Chorando Parvado Pronto Pronto Passou 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 Tá Tô aqui Vamos pra cá Então Vamos aqui Nesse Nesse Cara Que eu Eu acho Que é a Jane É o clone Da Jane Vamos ver quem é Cara Quanta gente Aqui em Valdem Não tem caixinha Eu não botei caixinha Cara aqui É por aqui que eu entro Porque a porta tá aberta Então não tem caixinha mesmo E é Jane Tá Vai ter as mesmas coisas Então Oi linda Meds Drugs Então tá Tá Ela tem uma aventura especial A gente já viu Só vamos confirmar Se é isso aí Não Cara Ela tem livros Diferente Aqui Chaxi Do carro Combate Em incêndio Vai matar 5% de velocidade De ataque Com machado Eu não vou usar isso Hoje Senão eu pegaria Tá Vamos Vamos Pesquisar 9mm Não tem 7 Não tem Broca Não tem Óculos Também não tem O que que tu tem então Óculos de nerd O que que não apareceu Quando eu digitei Óculos de ski Meu fundi Meu fundi tem aço 4 conto É 4 conto Vou comprar Tenho dinheiro Tenho dinheiro Sou rico Não tenho cadinho Pra fazer Não tenho cadinho Cadinho Então é isso Então é isso Então é isso Não tem nada Nada de bom Do que eu queria Tá certo E capaz de ter mais aço Lá na base Nem saber Então Tem tudo isso Vamos tomar essa bebida Frio Que é o que eu tenho É Vamos só confirmar aqui Tem alguma coisa Fubá Interessante Meu Deus Solos de luz Não dá Não dá Ai ai Pane Carne apodrecida Bom Pelo jeito Eu vou ter que viajar Lá pra aquele otário Otáriozão Cadê Nem sei onde que é E lá pra cima É Mas antes Eu acho que vou passar Na minha base E pegar a munição Tá E vou pegar mais dinheiro Acho que vou ter que fazer isso Pra Sei lá Ne Precisa de grana E aquela munição Pode fazer diferença Olha isso Cara Olha a quantidade De urubu Ah Vou embora Vaso Cara Não quero saber disso Por que eles estão aí Nunca vi um bando de urubu Tá louco Meu irmão Olha o droga Olha o droga 420 metros de mim Vou ter que lá pegar Não tá no caminho Do 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 rug Eu vou passar naquele velho Escroto Depois eu vou pro rug E antes eu vou pegar Esse dropzer Aqui Eu não volto mais na minha base Coletei tudo que podia Olha o urso Mas ainda tá muito alto Cheguei cedo Outro urso Colero bem lugar pra Tirar o drop Os dois andando Lado a lado Quem irá vencer Opa Ele tá andando pra cá Chegou Tenta pegar rapidinho Sem que esse animal Me persiga Falou Até mais Otários Vamos ver Que esse tiozão Maluco Tem pra oferecer Ah Eu lembro Que nele A gente tinha colocado Bauzinho E Tá vazio A gente tem que lembrar Que na Jem Tem uma Abertura de rota Tem que abrir As rotas dela Lá E O Joel Já tá level Apareceu de novo Não O Joel Já tá level 4 E a Jem Provavelmente Vai ficar level 4 Calha Boca Qual tá O teu level Level 1 Pitoco Corulês Cara Tá Eu não posso demorar Meu Deus Já é meio dia Ah Ver o seu inventário Olha Olha Tem de carro Olha Olha o que usa sorte Comprar Não vou nem pensar Pode ser 1 milhão de dinheiro Diagrama do folha Hum Isso é uma coisa Que me interessa Tá Mas eu vou primeiro na munição 7.62 Tem 9mm Meu senhor Não 7.62 tem só isso AP Eu não vou querer Que é Dos olhos da cara Vamos ver Aqui nos itens Mais do que especiais Modificação Estrangulador Não quero Messias da espingarda Indição especial usada Arrombar blocos Portos Coffres Cacha forte Cara Não vai me servir muito Nessa Lua de sangue Então não sei se eu pego Vamos ver se os outros livros Vão ajudar Foley Tô tendendo a pegar Porque Tô precisando Depois eu vou ler Não dá pra ler agora Esse guisado de carne Que eu vou levar também Gosto Gostoso Saboroso Nutritivo Cara É isso Eu leio item Por isso E é isso aí Tem mais munição Como pode Cara Comprei tudo Tava escondendo Tava escondendo o jogo Aí O velho safado Se eu pudesse Eu daria um tiro Meio teus olhos Vambora Agora vamos pro Hank 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 deve ter coisinhas Ih Tolo Vem aqui me pegar Brincadeira Vou embora Agora eu preciso Pular meu dedo Com o Superbond Aqui Pra não Reciclar aquele óculos Óculos A sorte Não é fácil Cara Tive que comprar Porque o cara Não encontra loot Esses Esses óculos São a mão na roda Tipo Na lua de sangue Agora quando Eu for abrir As caixinhas Eu vou usar o óculos Cara Vai ajudar um monte O que é que tem aqui Vazio Vazio Vam lá Tinha perdido muito tempo Coloca o Rogue Zera Queixudinho Queixudinho Tem alguém por aí Primeiro que eu quero ver Como é que tá Ah meu Tá level 2 ainda Cara Eu tô fraco Nessas missões Tô fraquíssimo Tá Vamos ver teu inventário No momento Vamos pela digitação 9mm Tem Vou comprar 762 Não tem A K47 Que é pior que a minha É Tem broca? Não Tem latão Não quero Mas eu tava procurando Aço Tu tem querido? Tem aço Então olha Quanto é querido Quase acabou Com o meu dinheiro Beleza Tens algum livro Que vai ajudar o papai Aqui a passar Essa luz de sangue Da granada Eu não quero Esse aqui Da modificação Do combustível Eu também não quero Tem nada Ele tem um cadinho? Meu Deus 13.500 Se fosse o livro Do cadinho Eu até pagava Cara Mais um cadinho E as outras 50 forjas Que eu tenho Lá na base Que que eu faço Parece que bebe Então é isso churiço Não tem nada Vamos embora Vamos embora Se tivesse coisa ali Eu te roubava Então agora Agora eu vou pra minha casa Cara Pra base Baseante Lá em cima Tentar arrumar um pouco Ela ainda hoje Né Por mais que eu tenha demorado Lar Doce Vamos lá Um bom filho A casa torna Como é que tá Essa coisa aqui Quanto tempo aí querida Quanto tempo Quero ver como é que tá O seu baú Tá vazio Não sei se é bom Se é ruim Já tem 4 motos Tem uma bateria Só Agora vai ter 3 Deixa eu ler Esse livrinho aqui É isso Né Vamos vir aqui Vamos deixar Já umas coisinhas Deixar você Você Vocês Eu vou deixar uma Pra eu Atirar aí na galera Né Opa Esse aqui eu quero Colmar Aqui eu vou levar Vou levar você também Mas eu posso deixar Isso aqui Eu posso deixar aqui também Óculos eu vou levar Eu vou vender Lá no Rugzera E o rosto Eu vou ficar na minha bag Pra Consertar a base Vamos ver o que tem Lá na base Então Vamos no No rug Não No bob Eu falei Rug Bob 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 Não tem nada aqui Só poeira Também não tem nada Coito É tudo Tudo feio É eu tinha feito Uma limpa Né Nossa Quanta coisinha boa Olha quanto assa Tem mais assa aqui Tem mais assa aqui Do que na minha outra casa Olha o Cara Olha o ferro Nossa Vou ter que levar isso aí Pra casa Cara Eu vou ter que levar isso aí Eu vou ter o level 6 Eu vou ter uma bateria Eu acho que eu Vamos fazer as flechas Eu acho que eu deixei muita coisa aqui Porque a base está aqui Eu queria botar a base Para o outro lado Mas eu fico com preguiça Tá arrumado Eu vou vender isso tudo No bob É isso que eu vou levar Vamos ver comida e bebida Não tem comida boa aqui Cara Tá Deixa eu deixar Deixa eu deixar Vou deixar esses rangos aqui E... Não tem comida boa Tem só isso aqui de bom Para uma Horda Lua de sangue Vamos ver o que eu posso comer aqui Lá Tom Indo pra cachorro Certo Uma Biritinha Pega de leve Uma biritinha Também não tem muita birita não Preparar mais Bom No mais Está Incrivelmente Satisfatório Tá Tem até xisto aqui Cara Que eu vou levar Para fazer combustível Mas Tem Cimento Tem pedras Portuguesas Que eu até vou levar Um pouquinho Se eu precisar Eu vou levar o aço Que eu vou precisar Para dar um grau Lá Vou levar um pouco de ferro Se tiver que consertar Alguma coisa E O que mais Acho que é isso Eu tenho que cuidar Só com esse aço Porque Qualquer clique Que tu dá com ele Tu 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 arruma E faz upgrade Para aço E as vezes Eu não vou querer Fazer upgrade Para aço Então eu vou ter que Deixar esse aço Num baú Aí Tem alguma coisa Aqui Não Não Tem que deixar esse aço Num baú Fazer o conserto Depois eu pego o aço Para dar upgrade Senão eu vou Gastar Eu vou latir agora Tem mania de assobiar Então meu querido Então meu querido Eu botei meus itens lá E agora não tem nada Para comprar Então só vou vender Espero que com esse dinheiro Eu consiga comprar o que eu preciso Está vendo? Obrigado Eu estou categoria 4 Coelho dele E já puxo Meio que o meu saco Vamos ver teu inventário Bonitão Tem Tem aço aqui 9mm Não tem 7.62 Ele tem Eu vou pegar aqui Tá Eu vou pegar Para ninguém mais vir aqui E roubar ela de mim Broca Não Aço Ele tem bastante aço 6 conto de aço Eu vou esperar Eu vou lá arrumar Vou ver se eu preciso De tudo isso É grana Se não Daí o cara Economiza um pouco Aí também Bom Pelo menos Não quebraram Nenhum lugar Aqui Nada Provavelmente tinha quebrado Tem que arrumar com calma Porque as vezes Falta Um pedaço Eu tenho que lembrar De arrumar a torreta A torreta Ela deve estar meio quebrada Aqui eu já meti Um aço Sem querer Tanto Falei para Para vocês Vim aqui Arrumei Fiz o upgrade Mas eu vou fazer De qualquer forma O upgrade Dessa ponta Da rampa Eu acho que é isso Ficou baixo Mesmo Essa base Que pena Cara Ficou muito baixo Tem que ter mais um andar Tinha que ter mais um andar Paciência Eu provavelmente vou construir outro Então Não reparei que ficou baixo Faltou um degrau Eu acho que essa wave Até vai aguentar Saca Mas Para a próxima Eu acho que vou construir outra base Se eu ficar aqui Vou ter que melhorar tudo Com Metralhadora Torreta de metralhadora Só que o problema disso É que Tipo Que nem essa aqui Ela fica recebendo Vou ter que consertar ela Ela está detonada Fica recebendo vômito Dos policiais E uma hora Ela quebra Então tem que botar No lugar que deva Proteger também Quanto mais alto Melhor Consertar essas grades É um saco Meu Deus do céu Deixa eu ver Se as portas aqui Eles detonaram Sim Tem essas dentro Deixa eu pegar essa aqui Dando barulho Depois eu coloco ela Bom Esqueci de fazer Essas escadas de metal Deixa eu pensar Aqui Ah Quero ver o que tem Aqui dentro Tem uma munição Zinha Ainda Tem uma munição Zinha Beleza Eu vou tentar A noite Mais a noite Fazer A A A torreta De 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 Espegar não De Submetralhadora Pra ter Pelo menos Sabe Custa um pouco De De aço Mas se sobrar Cadê o meu aço Botei o meu aço Ah Acho que botei na moto Se sobrar Cara Vale a pena Vamo lá Fazer o upgrade Primeiro essa parte Da frente Que Tem que te matar Né meu amigo Tá vindo aqui Caminhando na moral Quem não quer nada Tá bom Virou Tá bom Fazer o upgrade Dessa parte Aqui Sustentação Essa parte Também Importante E eu Lembro que Quebrou Uma parte Dessa Aqui Também Numa outra wave Quanto que gasta Vou gastar Bastante Vou ter que pensar Bem Onde vou gastar Essas Paradas Tá A rampa Importante Que eles Podem Quebrar E não Conseguem Mais subir Também Pronto 79 Nossa Senhora Que Pena Não ter Um cadinho Pra ter Feito Mais Aço Né Cara Teria Feito Um monte De Aço E chegar Com uns 200 Aço Ser Perfeito Queria Botar O upgrade Nessas Laterais Aqui Que eles Batem Bastante Mas Não Dá Eu Não Lembro Se o Bob Tem Mais Aço Acho Que Vou Ver Com Ele Lá Para Eu Pensar Bem Onde Vou Botar Mesmo Assim Estou Achando Que Eu Não Vou Conseguir Fazer Upgrade Das Laterais Tá Vou Priorizar A Rampa Mais Importante E Tenho Total Plena Certeza Não Cara Tenho Total E Plena Certeza De Que Vai Vim Policial Pra Caramba Aqui É Sobrou 36 36 Vou Botar Na Grade Ali Fazer A Grade E Amanhã Cara Eu Vou Atrás De Aço Ficar A grade Aqui Talvez A grade Ficar A grade Aqui Também Por que Não Onde Eu Cerquei Vou Cercar Essa Também Sobrou Seis Aço Não Dá Pra Nada Eu Acho Não Será Que Eu Consigo Colocar Isso Aqui Agora Pensando Eu Tirei Será Que Dá Pra Colocar Claro Que Sim Oh Beleza Será Que Fica Aí Ah Só Que Eu Tenho Que Ver O Seguinte Nossa Que Miserável Cara Tá Level 13 Segui Sério Não Faz Nem Cosquinha Nem Cosquinha Pegar Torreta Meter Lhe bala Nela Chumbar Tem Alguma Coisa Aqui Dentro Não É que Botei Tudo No Material Procurei Na Base Lá Parecia Tão Vazia Deixei Aqui Já Alguma Coisa Meu Coração Até Palpitou Eu Tenho Que Ter Essas Peças Elétricas E Mecânicas Porque São Importantes Para Consertar As Torretas Entendeu Vou Deixar Isso Aqui Também Isso Aqui Também Por que Não Deixar Isso Aqui Também Tá Esses Dois Vou Deixar Também Que Bateria Vamos Botar As Bateria Ali Teria Seis Pra Vocês Certo E Vamos Deixar Também Um Ferro Bruto E A Gente É Uma Coisa Que A Gente Sempre Precisa Né Posso Começar A Fazer Isso Aqui Ó Aí Ó Veio Um Aço Mas É De Grão Em Grão Cada Linha Enche Papo Né Vamos Ver Se Aqui Vai Vim Alguma Coisa Será que Eu Vou Passar Não Não Querido Pega Ferment Aí Um Aço Dois Aços Três Aços E Mais Nada Talvez Seja Interessante Invadi Alguma Casa Aí Ó Aqui Eu Já Arranquei Todos Os Aços Dos Pós Estão Vendo Então Vamos Pra Casa Que Eu Quero Fazer Uma Paradinha Lá Vamos Ver Se Eu Consigo Fazer O Que Eu Quero Fazer Preciso Cozinhar Se Tinha Muita Coisa Para Fazer Olha Que Vão Dóra Pena Que Não Dá Muito Dano Neles É Mais Pela Diversão Mesmo Provavelmente Ela Vai Vim Aqui Querer Me Pegar É Vamos Ver Quem Deixou O Teto B Peças Peças De Arma Curta Tá Aqui Na Mão Tá Certo É Pensou De Movimento Por que Pensa Comigo Eu Tenho Só A Pistola Para Atirar De Nove Milímetros Se Eu Tivesse Outra Que Contribui Comigo Isso Interessante Ó Eu Tenho Tudo Aqui Nossa Milagre Que Milagre Sem Isso Com O M Não Dá Né Cara Tem Tudo Na Bag Ó Cartuz Minuto E Vamos Deixar Aqui Então A Torreta Torreta Automática De Super Meta Eu Adoro Essa Torreta Olha Ele Fiz Até As Balinhas As Flechas De Aço Eu Simplesmente Adoro Essa Torreta Ah Cara Eu Precisa De Aço Ah Eu Se Esqueci Disse Eu Se Esqueci Ah Eu Tenho Tudo Aqui Só Não Vou Ter O Aço Cara É Bem Isso Aí Só Falta Aço Cara Eu Vou Ter Que Buscar Esse Aço Em Algum Lugar Vou Ter Que Conseguir Esses 23 Aços Que Estão Voltando Aí Tirar De Algum Buraco Não Sei Fechou Então Galera Quero Agradecer Vocês Que Estão Acompanhando Sempre Vendo Sério A Danada Procurando Atropelei Ela E Vamos Ver O Que Será Amanhã Né Será Amanhã Com Essa Base Baixinha Tô Um Pouco Preocupado Acho Que Os Policiais Vão Vomitar Em Mim Todinho Sabe E Fico Preocupado Muito Com Os Equipamentos Ali Que Me Auxiliam Que E Acaba Perdendo Bom Mas É Isso Aí Vamos Ter Que Lidar Com Isso Então Muito Obrigado De novo Por Vocês Estarem Acompanhando Eu Vou Pedir Para Vocês Deixar O Like E Se Inscrever É Uma Coisa Muito Importante Como Sempre Digo Faz Muita Diferença Eu Agradeço Muito Por Isso Tá E Eu Vou Ficando Por Aqui Esse Foi Seven Day To Die E Até Próximo